... Dando continuidade ao meu discurso, tivemos a oportunidade de conviver com todo tipo de pessoas. Dentre elas, muitos alunos destacaram-se. Alguns como questionadores, outros pela capacidade de expressão e liderança, outros primaram pela organização e pontualidade. Há também aqueles que foram verdadeiros exemplos de dedicação e persistência. E como não poderia faltar, aqueles responsáveis por alegrar todas as aulas e motivar os alunos. Ah, as amizades! Essas não precisamos nem comentar, pois sem dúvida são sinceras, repletas de carinho e dedicação. E a todos esses queridos amigos com quem não conviveremos mais diariamente nessa nova fase da vida, só temos a dizer muito obrigado. Até mesmo nos momentos de adversidade, aprendemos. Aprendemos a ser mais humildes e a trabalhar em equipe. Encontros e desencontros, idas e vindas no complexo da vida. Emoções que permanecem na poética das nossas relações recheadas de episódios, capítulos e desfechos variados. E nesse momento tão importante, gostaríamos de homenagear também e recordar de certas manias e momentos inesquecíveis de nossos queridos mestres. Quem não se lembra do famoso Pachaca e o professor Ricardinho e seu famoso Turma? Além, é claro, do Jéssica. Não podemos esquecer do Volta pra Aula do professor André. E quem vai esquecer dos monstros da matemática, física, biologia do professor Maca? E de todas essas manias, uma em especial ficou nitidamente registrada em todos nós. A mania de ensinar, de se dedicar e transmitir aos seus alunos conceitos úteis e duradouros. De se empenhar ao máximo. É nosso desejo que fique aqui registrado. Muito obrigado por essas aulas tão gostosas, divertidas e bem trabalhadas. De que pudemos usufruir. Estamos convictos de que todas essas experiências podem ser proveitosas para enriquecer nossa aprendizagem como seres humanos e servem de modelo para o que devemos e o que não devemos repetir. Muito obrigado, mestres, por dividirem conosco os ensinamentos. E desculpem, a conversa e a agitação faz parte da idade. Para finalizar, gostaríamos de enfatizar que esse momento não é um momento de tristeza, porque nos despedimos. Não. Esse é um momento de reflexão, de aceitação, de olhar para frente. Um momento de admitir que a vida de cada um de nós é feita de fases. Tudo muda, o mundo muda, mudamos nós. Amadurecemos e não envelhecemos, só envelhece quem quer. Nossas prioridades mudam e mudarão. Nossa leitura de mundo também. Devemos não nos entristecer porque as coisas acabaram, e sim agradecermos porque elas existiram. Aliás, nada aqui acabou. Muito pelo contrário. Esse é tão e somente o começo, o ponto de partida para uma geração com vontade e disposição para mudar as coisas, mudar a própria sina, mudar a realidade que nos cerca. Chegou a vez dessa geração, da nossa geração, mostrar para o mundo lá fora que tipo de ensinamento que recebemos. Chegou a hora de ver e mostrar nossa cara, nossa cara de orgulho por ter sido aluno do Colégio Conexão Aquarela. Nossa formatura é um momento de orgulho em nossas vidas, um acontecimento feliz e inesquecível, abrilhantado por momentos de profundo contentamento, alegrias e grandes experiências para o futuro. Obrigado, pais, mestres, funcionários, amigos e alunos. Não diremos adeus, e sim, um até qualquer dia. Obrigado. Neste momento, passaremos a palavra para a coordenadora pedagógica do Ensino Médio da Escola Conexão Aquarela, a professora Miriam Soares e aos demais professores homenageados desta noite. Boa noite a todos os prefeitos. Realmente é um dia para se comemorar. E é muito bom ver essa energia do terceiro ano, essa alegria toda. E eles estão assim porque eles já conquistaram o espaço deles nas faculdades e nas universidades. Estão praticamente todos já aprovados em alguns vestibulares que aconteceram. E um ano no ano nós vamos trabalhar bastante para que vocês cheguem lá. Se depender dessa equipe aqui, vocês vão chegar lá com todo sucesso também. Gente, muito obrigada a vocês, pais presentes, que também colaboraram para esse momento. Parabéns para todos e parabéns para vocês, alunos. Obrigada. Senhoras e senhores pais, nobres alunos, boa noite. Cara, tem uma frase de uma canção do Milton Nascimento que diz o seguinte, se muito vale o já feito, mais vale o que virá. E aí é só assim que eu dedico a vocês nesse momento. Valeu a trajetória do fundamental, valeu a trajetória do ensino médio. Mais valerá a trajetória de vocês daqui para frente. Parabéns, parabéns.